Rinaldinho postou um vídeo abrindo esses pacotinhos aqui dos Estados Unidos, coleção americana. Ele abriu três caixas, 300 pacotes desse daqui e na última figurinha ele tirou o Cristiano Ronaldo borda preta. Você tá ligado que é um borda preta? Borda preta é uma figurinha lá na coleção dos Estados Unidos que só tem uma. E na última das 300 caixas ele tirou o borda preta do Cristiano Ronaldo. Quem me ligou sobre isso, cara, foi um cara lá de Portugal. Ele me mandou mensagem no Instagram falando o seguinte. E aí, Léo, tudo bem? Olha, vi agora aí um youtuber do Brasil a dizer que encontrou a cromo do Cristiano borda preta. Ele falou que todos os cromos do borda preta são um por um. Então quer dizer que o Rinaldinho tirou a única figurinha do Cristiano borda preta que ele tinha tirado. Esse gajo, como nós falamos, está a enganar o pessoal. Fui lá deixar o comentário. Ele ficou revoltado, na verdade, lá de Portugal. Cara, a cultura dos caras não é de ficar mentindo e enganando. Eles mostram a realidade. Mas eu até tentei falar pra ele. Não, mas o Rinaldinho, ele faz uns vídeos pra dar views mesmo. O negócio dele é fazer novela, não informar. Aí eu falei isso daí. Olha só o que ele me respondeu. O problema é enganar literalmente os inscritos. Ele tá enganando os inscritos. Aí eu até me peguei a refletir, né? Cara, a gente aceita ser enganado e curte e assiste, né? Mas enfim, tá dando certo pra ele e ele vai fazendo dessa maneira. Bom, aqui é o canal de coleções de álbuns e figurinhas que a gente procura sempre informar, sempre enaltecer o colecionismo. Não é pra dar views. Se der views, esse vídeo aqui vai dar duas mil visualizações. Um dele dá dois milhões. É outra pegada. Aqui tá realmente quem gosta de colecionar. Não pessoas que gostam de assistir novelas. Bom, vou desmentir ele. Eu falei pro português, deixa comigo. Eu vou fazer um vídeo desmentindo a pedido aí das Europas. Eu vou fazer um vídeo desmentindo. Eu abri alguns pacotinhos, saiu até alguns bordas azul. E é o seguinte, como que o Rinaldinho tem o borda preta do Cristiano Ronaldo? Se só existe um, cara. Só existe um. Vocês vão me perguntar. Ah, Léo, mas cadê o outro? Como que o Rinaldinho tem o Cristiano Ronaldo borda preta se o borda preta tá comigo? Como? Fala aí. E aí? Desmascarado, né? Tá desmascarado. Não tem mais o que falar, né? Rinaldinho é novela. Quer assistir novela? Ficção? É mentira? Você sabe que é mentira. Sabe que o cara da novela não matou o outro. Você sabe disso. Mas você assiste porque você gosta. E o Rinaldinho é isso. Então, tá aqui, ó. Desmentido. Vídeo de hoje é só isso. Só pra mostrar que lá é ficção e aqui é realidade. Aqui, coleções de álbuns e figurinhas. A real coleção. Você quer aprender? Você quer saber um pouquinho mais sobre coleção de álbuns e figurinhas? Canal aqui, Léo Figurinheiro. E dos outros parceiros também. A gente sempre tá tentando alavancar o colecionismo e não desinformar. Desinformar é trash mesmo. Mas, enfim. Lá eu vejo como outra... Ele nem tá desinformando. Ele tá fazendo uma novela em cima do hype da Copa do Mundo. Mas é isso, rapaziada. Cristiano Ronaldo Borda Preta. É nóis. Tá aqui comigo. Não tem como ter duas. Ah, ah, ah. Ah, e vocês devem tá pensando. Léo, como você conseguiu essa figurinha Borda Preta do Cristiano Ronaldo? Bom, eu vou mostrar pra vocês. Vou tirar aqui do Top Loader. Vou tirar aqui do Sleeve. E vou mostrar pra vocês. Antes, a figurinha do Renaldinho, ele passou fita isolante. Fita isolante na borda aqui. Dá até pra ver o relevo. Essa figurinha aqui, ela é pintada de caneta na borda preta. Então, eu enganei vocês. Não. Vim aqui pra informar. O Borda Preta, ele tem um detalhe que nenhuma figurinha tem. Só ele tem. Todas as outras figurinhas, Borda Branca, Azul, Verde, Roxa, Vermelha. Todas elas são iguais, só muda a borda. Borda Preta, não. O Borda Preta é único. E o Borda Preta tem um detalhe que nenhuma tem. Eu vou mostrar aqui do lado pra vocês. Tá vendo? Tá escrito. One more wrong. Então, partindo disso, a gente sabe que a figurinha do Renaldinho é falsificada. Não é porque eu tenho ela aqui, porque a minha também eu perjei ela. Mas a do Renaldinho é falsificada. Não é a verdadeira. E ele tá só interagindo, só entretendo e patati e patatá. Beleza? Bom, uma figurinha a menos pra minha coleção. Vai fazer fotos Cristiano Ronaldo, né? Bom, pelo menos eu vou tirar umas fotinhas aí pra postar no Instagram. Vamos ver se é as pretas. Você sabia? Tenho certeza que você não sabia que tinha escrito aqui o One more wrong. One more wrong. One more wrong. Não sabia, né? Mas enfim, o importante é que vocês saibam que se você quiser orientação, quiser saber sobre coleção, o canal é aqui, a diversão é aqui também e é lá também. Beleza? É nóis. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Nóis. Uh. Vai. Bora, Gil. Tchau.